Olá, meu nome é Marcela, eu sou advogada, mestrada em Direito Penal pela Unesp, e hoje eu vou gravar esse videozinho para falar um pouco sobre a minha dissertação de mestrado. Bom, a minha dissertação, o título dela é Contribuições ao Delineamento de Políticas Públicas contra o Feminicídio nas Relações Íntimas de Afeto. O meu orientador é o professor Paulo Borges e eu vou explicar um pouquinho como que ficou dividida a minha pesquisa. Antes de falar sobre a pesquisa em si, é importante dizer que ela é fruto de uma série de ações. Então, a pesquisa não é só uma dissertação escrita. Ao longo do mestrado eu frequentei várias aulas, eu tive várias atuações políticas em relação a gênero, em relação à violência contra as mulheres, outras questões sociais também que estão juntas a isso. Então, grupo de extensão, grupo de pesquisa. Então, o que está escrito aqui vai ser fruto de muitas outras coisas. Então, aí a divisão da pesquisa ficou. Eu dividi em três capítulos. O primeiro capítulo eu falo mais sobre a naturalização da violência contra as mulheres, né? Então, vou falar sobre a sociedade, o patriarcado, como que isso repercute nas relações íntimas de afeto, né? Essa discrepância entre homens e mulheres dentro das relações íntimas amorosas. Eu uso como marcos marcos legislativos, a Lei Maria da Penha e a Lei do Feminicídio. E eu vou falar também bastante sobre formas de identificação dos riscos, né? Então, eu vou usar o formulário FRITA, que ele é muito interessante para conseguir analisar isso e que ele vai coletar dados, né? Com base no que a própria mulher percebe, né? Com o próprio sentimento, o que que ela consegue enxergar e que é uma medida muito importante nas delegacias de defesa das mulheres. Aí, no meu segundo capítulo, eu vou fazer análise. Então, essa pesquisa também é empírica. Vou fazer análise de acórdãos de feminicídio do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, do ano de 2019. Acórdãos é como se fosse a sentença de segundo grau. E ainda, ao longo da pesquisa, depois eu explico certinho como que eu fiz essa divisão. São mais ou menos uns 20 acórdãos. E eu vou fazer análises sócio-jurídico-penais desses acórdãos. E aí tem o terceiro capítulo, que eu vou falar sobre as contribuições dessas análises à construção de políticas públicas de proteção às mulheres. Então, eu vou falar sobre a insuficiência da política criminal, falar um pouquinho sobre as ações preventivas, medidas protetivas, né? Que a própria Lei Maria da Penha estabelece. E vou falar bastante sobre o diálogo entre feminismo, direito, feminismo e direito e as mobilizações sociais em busca dessa proteção às mulheres. Então, basicamente, essa é a minha pesquisa. A minha banca vai ser, a minha banca de defesa dessa dissertação vai ser dia 1º de dezembro, às 8 horas da manhã. E o link vai ser disponibilizado no site da Unesp, para quem quiser participar.